Governo endurece leis contra imigrantes com antecedentes criminais nos Estados Unidos. Após meses de debates internos e confusão com relação ao ambicioso programa nacional que permite que órgãos de segurança estaduais e municipais identifiquem imigrantes com antecedentes criminais, a administração Obama decidiu endurecer a ação contra localidades que tentarem atrasar ou cancelar a sua participação no programa Comunidades Seguras, que foi iniciado em 2008 e é o Centro Estratégico da Administração Obama no cumprimento das leis migratórias. Os documentos incluem e-mails e outros materiais indicando decisões entre representantes do Departamento de Imigração que supervisionam o programa. Os documentos indicam que durante o segundo ano em vigor, enquanto as autoridades federais forçam a expansão do programa a centenas de departamentos de segurança em todo o país, autoridades locais continuam profundamente confusas se os governos estaduais e municipais poderiam se recusar a participar.